Música Ok Caralho, que se faz Why? Kim C.G. Yeah, ok Yeah, 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 yeah Vá, 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 vá Oh, why? Yeah Pá, jaga, sol, quale, vinte, outro mundo Eu sou putorista, Bug, Godzilla, Bug, Godzilla Mas pensei como você ganha sua grana, não é dessa conta, não é dessa conta Badge é só um alien de outro mundo, eu sou futurista Fuck Godzilla, fuck Godzilla Mas pensei como você ganha sua grana, não é dessa conta, não é dessa conta Só vadia Eu sou Paulo com os reais, pense não ficar pra trás Ele é vencedor pra frente, esse meme não me teste Não me cara, bitch, eu deixo sua boca aberta Só com sua face, nigga, e deixo você sem com ela A sua vadia de pena aberta, me chamando na DM Minha boa é mais que ela, mais que ela Eu só confio no meu time, na minha fé e na minha grana Em um minuto eu mato a bitch, acabo com sua esperança Não tem como competir comigo, foda-se suas views Então não ligo pra essa porra, só quero minha grana, chill Nigga, cala a boca, cala a boca, nigga Não procura com sua banca, só fome é de fake Mas eu sou um alien, vim de outro mundo, eu sou futurista Fuck Godzilla, fuck Godzilla Niga, niga Mas pensei como você ganha sua grana, não é dessa conta, não é dessa conta Mas eu sou um alien, vim de outro mundo, eu sou futurista Fuck Godzilla, fuck Godzilla Niga, niga Mas pensei como você ganha sua grana, não é dessa conta, não é dessa conta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho